Oi, professora, aqui sou eu, Ethan, e estou aqui apresentando o meu mapa mental. Eu irei apresentar ele e explicar sobre... O meu mapa mental foi esse daqui, escolhido. Eu achei ele muito bonito, além da borda que eu fiz, que eu gostei bastante, desse degradê de aquarela que eu fiz, juntamente com essa pirâmide, que demorou um tempinho para ser feita, ficou muito boa. E é um mapa mental que eu acho que é um dos melhores que eu já fiz. Ok? Agora eu vou explicar sobre o que ele fala. Sobre o Egito Antigo e suas formas de arte, sua representação sobre arte. Unidade 1, terceiro bimestre. Ok? Primeiramente, nós temos as diferenciações de cores, ok? Na pintura dos homens e mulheres. Isso existia no Egito Antigo, onde em diversas pinturas existia essa diferenciação de cores. E no Egito Antigo, havia uma grande influência política sobre a arte, como várias regras sobre a arte. Como a lei da frontalidade, que era uma lei que você só podia fazer um desenho no ângulo de maior visibilidade e existia vários desenhos que não poderiam ser feitos, porque era um regime político muito grande que tinha sobre a arte. A arte do Egito Antigo não era para ser vista pelos vivos, e sim pelos mortos. Então, se você ir agora em uma pirâmide, que na realidade é como um cemitério para o faraó, no caso, se você ir lá, você verá que tem muitas pinturas representando a vida deles, sobre nobreza, felicidades, essas coisas. E era para ser visto por ele, porque eles acreditavam que eles iriam acordar um dia desinformados sem saber o que aconteceu. E daí tinha essas pinturas. No Egito também se destacava a maneira que os elementos eram representados graficamente, no caso, como eles eram desenhados. O material, na época, que era muito tempo atrás, mais de mil anos antes de Cristo, pelas pinturas, que no caso são muito avançadas para a época, não se dá muito para saber os materiais utilizados, e como eles conseguiam ter medidas naquela época. Porque, se você notar, em diversos desenhos, eles já tinham medidas usadas nos desenhos. Ok, essa foi a minha apresentação do meu mapa mental unidade 1, terceiro bimestre.